No segundo dia de visitas da comitiva do Vale do Itacoari, aqui em Minas Gerais, através da Cicrede Integração RS-MG, com seus coordenadores de núcleo, com funcionários colaboradores também do Cicrede, nós já passamos pela manhã aqui na sede que está sendo construída, a sede administrativa da Cicrede Integração RS-MG, que é na cidade aqui de Conselheiro Lafayette. A maior cidade, em termos de população, onde o Cicrede está trabalhando aqui em Minas Gerais, são 140 mil habitantes, aproximadamente, e aqui também foi construída a primeira sede do Cicrede, a primeira agência do Cicrede em solo mineiro. E a primeira funcionária que, inclusive, veio do Vale do Itacoari, dos funcionários que estão aqui hoje, 16 vieram da nossa região, vieram do Rio Grande do Sul, estão atuando por aqui, a primeira dessas é a Francine Bergman, ela que é a gerente aqui dessa agência e vai falar um pouco para a gente de como está sendo o resultado, cerca de três anos e meio depois de ter iniciado o trabalho, chegando a um solo diferente, o trabalho de convencimento, mas hoje, você destacava agora há pouco, já são mais de 2.600 associadas somente dessa agência. Lembrando que tem uma outra agência que foi inaugurada agora em março desse ano, também aqui no município de Conselheiro Lafayette, ou seja, eram três agências, porque a sede administrativa vai ter uma agência e vai estar concluída em 2024, em setembro daquele ano. Então, é um trabalho que está dando resultado, né? Como é que foi lá no início, né? Aceitar o desafio, vir para cá também, e como é que está sendo visto esse trabalho? Tudo bem? Oi, tudo bem. Quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui para a Rádio Independente. Para mim, é um orgulho muito grande fazer parte desse projeto de expansão. Desde fevereiro de 2019, então, eu estou à frente dessa agência, onde foi a primeira da nossa cooperativa aqui no estado de Minas Gerais. Foi um desafio muito grande, em virtude de que se crede aqui na região, em todo Minas Gerais, ainda não era conhecido. Então, quando a gente falava da cooperativa, muitos associavam a outras cooperativas, a outros sistemas, e a gente teve um trabalho muito árduo, mas muito gratificante também de estar trazendo essa cultura do cooperativismo na essência, porque é isso que o Cicrede faz. O Cicrede está se diferenciando demais aqui na região por estar trazendo o cooperativismo na prática. E você destaca que, hoje em dia, as pessoas já vêm procurar Cicrede, porque elas já ouviram falar, elas sabem, elas receberam recomendações, né? Isso facilita o trabalho, certamente. Com certeza. A gente pensa, assim, que foi um trabalho de formiguinha, porque no início foi plantar aquela sementinha, e agora muitas pessoas, o mineiro tem muito essa questão cultural da indicação, que quando ele indica, a pessoa já vem mais aberta para receber a proposta, e tem uma adesão muito melhor, ela compra melhor a ideia. E, graças a Deus, a gente está tendo muitas indicações, a gente tem aberto muitas contas, novos associados a cada dia. São cerca de 60 a 80 novas contas por mês somente nessa agência. E, assim como a comitiva veio do Vale da Aquaria aqui para Minas Gerais, é a oitava turma, 15 já foram daqui, lá para Lajado, para conhecer os municípios, para conhecer as agências da Cicrede e Integração RSMG. E, de lá, eles gostaram de algo que viram na cidade de Lajado, e, fruto disso, é um projeto chamado Natal da Cooperação Cicrede, que eu vou pedir que a Francine explique um pouco mais, porque passa bem em frente aqui a agência, mas que é para a cidade, não apenas para o Cicrede, né? Isso. A nossa cidade, ela tem um apelo comercial muito grande, e a gente tem uma avenida muito bonita, composta por várias palmeiras, e vários associados que foram nas comitivas daqui para Lajado, eles identificaram, assim, na época de Natal, que a cidade era muito bonita, muito iluminada. E a gente pensou, então, em trazer um pouco dessa iluminação, dessa alegria de Natal para a nossa cidade, com o projeto Natal da Cooperação Cicrede, onde o Cicrede vai fazer todo um apoio financeiro, conjunto com os associados, que cada associado adotou uma palmeira para fazer a iluminação. Cada um investe quanto? R$ 399,00. E já está faltando palmeira, até. Está faltando palmeira, graças a Deus. São 62,00 aqui ao longo da avenida. Isso. É uma avenida bem grande, onde tem um grande centro comercial, que a gente está iniciando esse projeto, e inclusive está faltando, porque os associados entenderam o propósito, e estão querendo participar cada vez mais. Obrigado, a Francine Bergman. Ela, que é a gerente aqui da primeira agência, então, são nove, hoje já construídas, a décima de Brumadinho, vai ser inaugurada ainda em novembro desse ano. E aqui está comigo também o Fabrício Closs, ele que é o coordenador aqui das agências, coordenador regional do Cicrede aqui em Minas Gerais, e vai falar um pouco para a gente como é que tem sido esse trabalho. Ele chegou um pouco depois, cerca de um ano depois da Francine, mas também tem esse trabalho de convencimento e está vendo o resultado já no dia a dia. Tudo bem? Como é que é esse desafio? Porque ele segue, porque a ideia é contemplar os 26 municípios aqui dessa região, ou com agência física, ou com uma VUC também, inovação do Cicrede, né? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Muito prazer em falar com o Grupo Independente, né? A gente está podendo falar um pouco com a nossa terra, né? Somos gaúchos que viemos para Minas Gerais aí, que nem você colocou, já estamos em 16 colaboradores do Cicrede, oriundos da nossa área lá do Vale do Aquari. Pois é, nosso projeto, né? Então, como da cooperativa, aí são 26 municípios. Estamos aqui em Lafayette, na nossa primeira agência, né? Onde nós começamos o trabalho do Cicrede aqui em Minas. Temos aí, para esse ano, a inauguração ainda de Brumadinho. Então, vamos chegar a 10 agências na nossa área. São 26 municípios, onde que, em Lafayette, temos duas, né? Essa e a agência da Praça, né? Que é a segunda agência. Aqui com 2.600 associados, lá com 700. Já temos mais de 3.000 associados, então, aqui em Conselho Lafayette. E o trabalho da cooperativa, ele é muito de trazer o cooperativismo, né? Não somente a parte do negócio, mas também a parte social, do que é o cooperativismo, a sua essência, né? E isso está nos possibilitando abrir esse mercado. E isso está fazendo com que os mineiros entendam a nossa forma de trabalhar, entendam que a gente está aqui para fazer algo diferente. Porque instituições financeiras temos aqui, assim como temos na nossa região, no Rio Grande do Sul, mais ainda aqui, né? Mais instituições financeiras, onde que esse mercado é muito concorrido. E a gente vem com essa proposta diferente, né? Igual você falou agora há pouco com a Francine, né? A gente traz coisas diferentes para a cidade. Aqui, por exemplo, a agência de Lafayette. A gente adotou um canteiro aqui em frente à agência, né? Que já mostraram, não, o Cicred não está aqui só para explorar. Até porque o recado foi dado para vocês antes de vir. Se é para fazer igual o que é feito lá, nem vão, né? E esse é o propósito que você comentava antes com os colegas, né? Exatamente. A gente teve esse feedback, vamos dizer assim, né? Do pessoal aqui, inclusive aqui de Conselho de Lafayette, né? Que falou isso para o Lismar e para o Mês, na época, né? Se é para vir para cá e fazer o que os outros já fazem, não precisa vir, né? Então, claro que a gente tem essa cultura do cooperativismo muito mais forte no Rio Grande do Sul, né? É fato, porque lá tem muito mais cooperativas, né? E aqui a gente está trazendo essa cultura do cooperativismo também, né? Então, um exemplo foi esse canteiro que eu estava falando, que a gente adotou aqui, né? Onde que a gente já inspirou mais pessoas, mais empresas também a adotar espaços públicos. Assim como a Fran acabou de falar do Natal da cooperação. Olha, isso são atitudes que a gente tem, né? Isso são negócios que a gente faz para fazer com que as pessoas enxerguem o cooperativismo, né? Muito além do que somente a parte financeira do negócio, né? Que a gente procura também fazer com que as cidades se desenvolvam através da cooperação. Tá certo. Fabrício, obrigado pela tua presença também, para a Francine. Sucesso aí para o pessoal do Cicred aqui de Minas Gerais e a gente segue acompanhando, né? Vamos estar circulando aí por outros municípios aqui, como Congonhas, como Ouro Preto, dentre outros, e a gente vai seguir trazendo informações. Aqui nós estamos dentro da agência, a primeira agência do Cicred, como já falamos, inaugurada em 2019. E mostrando um pouco também, para quem está acompanhando aí nas redes sociais, um pouco dessa agência aí, a comitiva de lajeado e da região do Vale Itacoari, que está aqui acompanhando. De Minas Gerais, para o Grupo Independente, Ricardo Sander. Obrigado.